Irmãos, louvados seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dentro de instantes você ouvirá uma pregação do Daniel Silveira, o missionário Daniel Silveira, que ele é um ex-protestante, hoje convertido à fé católica, e hoje ele prega a Palavra de Deus, prega a doutrina católica, sempre no seu canal, no YouTube, refutando frases protestantes e seitas em geral. É um rapaz que tem um pensamento pé no chão, pensamento católico, um pensamento racional das coisas, coisa que nós precisamos ter um pouco. É lógico, temos que pensar também com o nosso coração, com o nosso sentimento, mas deixar o Espírito Santo falar por nós. Tem muitas coisas falsas na internet, e vídeos como o Fim dos Tempos, os fins do mundo bombam na internet, até por conta do momento em que vivemos. Tem muitas coisas que são verdade, e outras coisas que são mentira. Não é tudo que você vê na internet que é verdade. Não é todas as aparições de Nossa Senhora que você vê que é verdade. Temos que ter discernimento. Ontem, domingo, eu coloquei aqui o vídeo do Alê Machado, sobre o dia 15 de junho. Muitas pessoas nem assistiram o vídeo e já julgaram que eu estava prevendo o fim do mundo. Não eu, mas o Alê Machado. Quem assistiu o vídeo sabe que não tem nada a ver com o fim do mundo. O vídeo fala para rezarmos, para entrarmos em profunda oração no dia 15 de junho em diante. É apenas para incentivar você a orar, a rezar. Eu jamais vou colocar vídeos aqui estipulando datas, porque eu quebraria a minha cara. Porque todos os que tentaram fazer isso, colocar datas disso, datas daquilo, quebraram a cara. Porque somente Deus sabe o dia em que Cristo voltar. No dia em que Ele voltará. E vai ser um dia totalmente que ninguém vai esperar. Quando esses assuntos de fim do mundo acabarem, aí sim Jesus vai voltar. Porque quando todo mundo ficar sentindo que está em paz e segurança, quando todo mundo estiver escravo de um sistema, que vai ser ainda daqui a alguns anos, as pessoas acham que o mundo vai acabar amanhã. Não vai. Pelo menos é o que eu penso. É o que eu penso. O mundo não vai acabar agora. Você pode pensar diferente de mim. Eu respeito a sua opinião. Mas a minha opinião, do que eu pesquiso sobre nova ordem mundial e tudo mais, nós estamos ainda num processo de controle social. Apenas. Não é o fim dos tempos ainda. E qualquer pessoa que falar que o mundo vai acabar daqui a um tempinho, daqui a um mês, estipular uma data, eu falo, não acredito. Se o Alê Machado fizer um vídeo, por exemplo, falando, olha, o fim do mundo vai ser dia 31 de dezembro de 2021. Eu falo, Alê, meu irmão, desculpe, mas eu não vou acreditar. Pedro Regis, se o Pedro Regis falar, olha, o fim do mundo, Nossa Senhora falou que o fim do mundo vai ser dia 31 de dezembro. Pedro, meu irmão, desculpe, mas eu não vou acreditar em você. Porque não vai acontecer. E o próprio Pedro Regis, ele fala muito sobre esses assuntos também. Então, ele até mesmo, se Nossa Senhora aparecesse para ele falando que o fim do mundo vai ser tal dia, ele mesmo até desistiria e falaria, olha, você não é Nossa Senhora. Inclusive, ele já falou isso em vídeos, nas suas catequeses. Então, temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Até o próprio Padre Pio, ele se enganou no momento que ele estava em oração, ele recebeu a visita do demônio e pensou que era outra pessoa. Então, temos que estar em profunda oração para a gente não se enganar. E, acima de tudo, confiar em Deus, confiar na Bíblia, o que a Bíblia diz e o catecismo da igreja. Só você, seguindo a Bíblia, seguindo o Evangelho e seguindo o catecismo, você já vai estar seguindo a Deus, seguindo a Cristo, seguir o que Cristo te pede. Porque todas as profecias, todas as aparições, até mesmo as que são reais, e as comprovadas pela igreja, elas são apenas uma repetição do que é o Evangelho, do que Cristo ensinou. Se ensinam diferente, já não é Nossa Senhora, já não é anjo, já é outra coisa. Ou é o vidente que está te enganando, ou é o demônio que aparece. Simples assim. Então, essa aqui é a verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas assista o vídeo até o final, para você entender melhor com a palestra do missionário Daniel Silveira. Então, fique com a palestra. Deus abençoe você. Olá, gente. Deus abençoe cada um de nós. Eu estou fazendo esse vídeo para falar de um tema muito importante. Gente, isso precisa ser uma alerta para as pessoas, principalmente em nossa atualidade. Eu quero falar aqui sobre essas pessoas que têm aparecido, dizendo que estão tendo visões de Nossa Senhora, de um anjo e etc. Nós sabemos muito bem que precisamos ter um cuidado muito grande, referente a essas aparições, a essas revelações. Primeiro, eu quero pedir perdão a vocês, se vocês escutarem algum barulho lá da rua. É porque, às vezes, acontece de passar alguém com som e etc. Inclusive, tem um dos vizinhos com um som alto. Não sei se está dando para vocês ouvirem aí. Mas eu preciso gravar vídeos, então não vou deixar de gravar por causa de barulho. E o que importa é o conteúdo. Então, preste atenção, porque eu tenho aqui alguns alertas. Lógico que é um tema muito complexo. Não dá para mim dar aqui todas as considerações. Mas eu queria fazer algumas considerações referentes a essas supostas revelações, meus irmãos. Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso. Pois é daí que nascem muitas seitas. Tanto as seitas fora da Igreja Católica, como existem também seitas surgindo dentro da Igreja Católica. Então, tem pessoas que levam muito a sério tudo o que elas vêm na internet, que algum suposto vidente viu, uma revelação de não sei o quê. E principalmente, gente, revelações tratando sobre os fins dos tempos, sobre o anticristo. Isso apareceu demais ultimamente. Muita gente está sendo enganada por muitos videntes. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que o Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar. No número 67 vai dizer assim. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Veja, algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas, não são todas. Certo? Então, toma cuidado. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja... Guiado por quem? Pelo magistério da Igreja. O senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Veja o catecismo da Igreja Católica vai dizer que existem seitas surgindo que estão fundamentadas nessas supostas revelações. Gente, tome muito cuidado com essas situações que acontecem hoje de gente dizer, ah, Deus me revela isso, Deus me revela que há alguém aqui entre nós, Deus revela isso, Deus revela aquilo. Aquelas pessoas que dizem que viu a Maria Santíssima, que viu um anjo, que não sei o quê. Cuidado com essas pessoas. Porque muitos falsos estão aparecendo. Muitos. Falsos videntes com supostas revelações. E isso é tão perigoso que eles querem, a todo custo, que pessoas aceitem essas revelações. Então o que é que nós podemos aqui ter como conteúdo para termos mais cuidado com isso? Gente, eu fiz aqui poucas considerações, mas bem necessárias. Primeira coisa, nós precisamos analisar o conteúdo com uma visão católica. O catecismo disse que seitas surgem a partir dessas revelações, né? De muitas dessas revelações. Lógico que existem as que são autorizadas pela Igreja, aprovadas pela Igreja. Essas nós devemos levar a sério, sim. O trabalho que a Igreja teve de analisar e etc e tal. Mas a Igreja, ela não quer empurrar de igual a abaixo, te obrigando. Olha, você tem que aceitar essa revelação. Não existe isso, gente. A Igreja não faz isso. Mas os falsos videntes, eles gostam muito de fazer isso. Eles querem que você aceite, certo? E eles passam a lhe ver como um servo do diabo se você não aceitar. Então isso é perigoso. Isso é perigoso. Então prestem atenção. Vamos analisar o conteúdo com uma visão católica. Não é qualquer visão. Não é a minha visão. Não é a visão do vidente lá. Não é a interpretação do vidente. Eu tenho que ter uma visão católica. Ou seja, eu tenho que acreditar no que a Igreja me diz. Por quê? Porque é a Igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Então se a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade, quando aparecem esses supostos videntes, essas revelações, etc., eu tenho que esperar a Igreja se pronunciar. Essa é a forma mais prudente de você analisar com uma visão católica. Certo? Nós precisamos ter muito cuidado, porque já surgiram muitos falsos videntes. Então eu espero a Igreja se pronunciar. Entendeu? E eu vou fazer uma análise. Veja só. Eu vou fazer uma análise. Eu vou analisar o conteúdo. Por que o conteúdo? Gente, porque muitas dessas falsas revelações, muitas das falsas revelações, você vai analisar e já, no começo você já vê que isso ali é algo estranho. Por exemplo, existe uma seita chamada Igreja Católica da Obediência a Deus Pai. Lá tem imagens de santos, etc. Lá se lê Bíblia. Tem uma missa. Lá vou botar entre aspas, que não é uma missa de fato. E daí, eles lá, parece uma coisa católica. Aí você vai ver as revelações desse falso profeta chamado Benco da Conceição. E o livrão lá das revelações, que são mais de 4 mil revelações, etc. É cheio de contradições. E eu já mostrei isso aqui no canal, que aquele livrão lá das supostas revelações é cheio de erros doutrinários, erros teológicos, vários erros. E uma mensagem se contradiz com a outra. Ou seja, o conteúdo é danificado. Então, quando a gente faz uma visão católica referente ao conteúdo daquela revelação, a gente vai ter uma visão da Igreja. A gente vai pegar aquelas revelações e vai colocar dentro da visão da doutrina da Igreja. Então, analisando o conteúdo, certo? Com a visão da Igreja, é a melhor coisa a se fazer. Outra coisa, ter cuidado com interpretações. Gente, o que acontece? Isso, isso daqui, presta atenção no que eu vou dizer agora. Por exemplo, a Igreja, ela aprovou a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aí vai, tem uma pessoa, vai lá, pega, os escritos e etc. Aí joga uma interpretação em cima de uma frase que Nossa Senhora disse. Aí a gente vai e olha assim, diz, meu Deus do céu. A pessoa lê uma frase e ela joga uma interpretação em cima daquela frase, uma interpretação dela. A Igreja nunca disse aquela interpretação dela, mas aquela pessoa vai e joga a interpretação em cima daquela frase. Isso é perigoso. Por exemplo, tem gente que faz isso demais com as falas de Nossa Senhora na aparição de Nossa Senhora em La Salete. Vão lá, pegam um trecho e diz aqui, isso aqui significa isso, isso e isso. Aí você pega e pergunta para essas pessoas, mas quando foi que a Igreja disse que essa frase aqui significa isso que você está pensando? A pessoa já não sabe responder. Isso é perigoso, essa questão da interpretação das falas de Nossa Senhora. Certo? É perigoso o que estão fazendo, gente. Por quê? Porque estão tendo interpretações fora da visão da Igreja. Não pode. Isso não pode acontecer. Por exemplo, vamos supor aqui uma frase, certo? Uma fumaça escura chegou na cidade X. Aí a pessoa pega aquela frase, aí diz assim, essa fumaça escura representa o Papa. Essa fumaça escura representa aquele movimento X. Essa fumaça escura... Ou seja, as pessoas pegam uma frase e jogam uma interpretação em cima dessas frases, interpretação extra que a Igreja nunca teve. para você ver como é perigoso. Então, tome muito cuidado com as pessoas que têm interpretações pessoais em cima de falas das aparições. De falas de Nossa Senhora nas aparições. Daí essas interpretações são perigosas. Você vê aquele professor Emílio, que tem um canal no YouTube. Cara, ele joga diversas interpretações em cima de frases, etc. De documentos da Igreja, de aparições de Nossa Senhora, etc. E é uma distorção, gente, vergonhosa. É uma distorção complicada. Então, tome muito cuidado com a questão das interpretações. Uma coisa muito importante. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Cara, isso daqui é muito importante para nós católicos. Nós precisamos, sim, examinar. Examinar como? Com a visão da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja é como nesse um estentáculo da verdade. Será que o conteúdo daquelas aparições está em conformidade com o catecismo da Igreja? Está em conformidade com a Bíblia Sagrada? Está em conformidade com os três pilares da fé? Então, essas coisas que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com os falsos videntes, com as falsas aparições, e temos que ter cuidado com as interpretações que estão tendo referente a falas das aparições reconhecidas. Isso também é uma coisa que eu quero mencionar aqui. porque tem muitas pessoas prontas. E vão lá, como eu falei, né? Pega uma frase que Nossa Senhora diz na aparição tal e vai lá e joga uma interpretação em cima daquela frase, em cima daquela fala. Gente, isso é perigoso. Cuidado com isso. Tudo precisamos nos questionar. Isso é aprovado pela Igreja? Isso está em conformidade com o que a Igreja nos ensina? Quando foi que a Igreja teve essa mesma interpretação que esse pregador, esse palestrante, sei lá quem disse? E aí? É aí que a gente descobre o que é verdadeiro e o que não é. Amém? Então, gente, compartilhem esse vídeo porque muitas pessoas estão sendo enganadas, certo? Por esses falsos videntes. Estão sendo enganadas por falsos profetas e também estão sendo enganadas em interpretações referente a muitas falas nas aparições de Nossa Senhora. Isso são dois alertas que eu quero dar aqui, né? Está aqui o conteúdo. Quero dar dois alertas para vocês. Primeira coisa, o catecismo da Igreja diz para ter muito cuidado porque muitas supostas aparições, falsas aparições fizeram seitas nascerem. Isso aqui é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Segunda coisa, certo? Segunda coisa, não acredite tão rápido. Já dizia São Benco de Núcia, né? Não acredite tão rápido em alguém. Não pode ser assim, só chegar e falar uma coisa. E principalmente os temas, os temas de hoje que mais bombam na internet, etc. Falando sobre questão de falso papa, falando referente a fim dos tempos, referente a inferno, referente a demônios. Gente, esses temas, eles são bem atrativos, né? As pessoas se sentem muito atraídas a assistir quando é esses temas, né? Pois muito cuidado, viu? Muito cuidado. com interpretações do livro do Apocalipse. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Veja o que a Igreja diz. Vá para o Catecismo, em unidade com a Sagrada Escritura, certo? Escute a coluna e sustentáculo da verdade. Cuidado com esse povo, que é cheio de interpretação. Cuidado. Então, muito cuidado. Outro alerta que eu quero deixar aqui é referente às interpretações das aparições já reconhecidas pela Igreja. Por exemplo, aparição de Nossa Senhora de La Salete. Pronto. A Igreja reconheceu. Ok. Aí chega o fulaninho de tal, pega uma frase e diz. Não, essa frase significa isso. Essa frase significa isso. Aí você pega o que ele diz que significa e diz. Mas a Igreja disse que essa frase significa isso? Ah, não disse? Então, eu já vou ter muito cuidado, né? Eu já vou ter toda uma prudência. Amém? É isso aí, meus irmãos. Aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para ajudar mais e mais pessoas ficarem alertas, terem prudência, né? Tomem muito cuidado com esse povo e ajudem as pessoas a ter cuidado com isso também. Porque muita gente já foi enganada e muita gente está sendo enganada. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, compartilha esse vídeo. Você que ainda não comprou o nosso material, é uma das formas de você ajudar a nossa missão. Eu escrevi dois livros respondendo aos ataques protestantes, certo? E escrevi um livro respondendo 50 perguntas que me fizeram. Perguntas aleatórias, tá? Se você quiser conhecer esse material, envia um zap para esse WhatsApp que está aparecendo aí na tela do seu vídeo aí, certo? Do seu celular. Então, envia um zap para a gente e também tem um pix da nossa missão. Você que for tocado no seu coração se você puder, ajude a nossa missão financeiramente a cumprir com suas responsabilidades mensais, tá bom? Então, mais um conteúdo aqui para vocês. Anotem isso daqui num caderninho. Vai até o amigo. Vamos estudar aqui, cara? Hoje vamos... Chama os amigos para estudar em casa. Coloca o vídeo. Vai comentando. Isso é muito bom fazer, gente. Então, façam isso. Visitem casas, evangelizem. E está aí mais um conteúdo para vocês passar para as pessoas, tá bom? Então, compartilhem. E que Deus abençoe. Não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Amém. E aí Obrigado.